Por mais fofo e confortável que pareça, o bebê não pode dormir assim. A Lara parece estar muito quentinha, mas ela não pode dormir assim. É perigoso, porque o bebê pode trazer os objetos para o rosto e se asfixiar, por não conseguir se livrar deles. Então, tira bichinhos, tira a coberta, tira o lacinho e até o travesseiro. Sim, isso mesmo. O bebê não fica confortável e não precisa de travesseiro até um aninho. Agora sim, a Lara está confortável e protegida. A tela aprovou.